Olá, sua alegria? Eu sou a Keryn e neste vídeo eu vou te contar quem tem o direito em adquirir o passe livre para o transporte coletivo no âmbito municipal, intermunicipal e interestadual. Acompanhe aí! Chris, pegou o passe livre? Peguei. Está por aqui. Pode continuar. Se perder o passe livre, você vai a pé para a escola todo dia. A gratuidade no transporte coletivo, ela é garantida por lei para os idosos, os deficientes, os autistas e pessoas com doença renal crônica em tratamento. O passe livre para o transporte coletivo no âmbito municipal, ele é solicitado junto à prefeitura do seu município ou junto ao órgão de trânsito que fiscaliza o seu município. Como eu sou de Belo Horizonte, na verdade eu não sou de Belo Horizonte, eu sou de Sabará, mas como é divisa, eu vou falar as informações de Belo Horizonte também. Quem fiscaliza o trânsito em BH é a BH Trans. Então o cartão, ele deve ser solicitado junto à BH Trans. Eu vou contar como funciona a solicitação do cartão para idosos e para deficientes. Os idosos são as pessoas acima de 65 anos e eles têm o direito de solicitar o cartão BH Master. Esse cartão, ele não é obrigatório para o idoso. Apenas o idoso que quiser passar a roleta do ônibus, ou seja, o idoso que não quiser sentar naquelas cadeiras preferenciais que ficam na dianteira, quiser passar para a parte traseira do ônibus, precisa de ter esse cartão. Quem não quiser passar, pode continuar usando a carteira de identidade e ela só vale e garante a gratuidade para andar no transporte coletivo. Para as pessoas que têm deficiência, é necessário um cartão especial da BH Trans. Esse cartão se chama BH Bus Benefício e Inclusão. Para pessoas que tenham deficiência, autistas e pessoas com insuficiência renal crônica em tratamento. O idoso que desejar adquirir o cartão BH Bus Master, ele deverá comparecer ao posto de atendimento da Transfácio que está localizado na Avenida Santos Dumont 363, no terceiro piso, no centro de Belo Horizonte, que é o BH Resolve. Lá ele vai fazer um cadastro para a produção do cartão. Esse cartão, ele é emitido na hora. Os documentos necessários são os seguintes. Lembrando que sempre o original e o xerox. Da carteira de identidade e de um comprovante de endereço. Pode ser uma conta de água, de luz, de telefone ou até mesmo um IPTU. Esse cartão, ele tem a validade de 3 anos. Após esse período, o mesmo deverá ser renovado. Já as pessoas com deficiência, seja deficiência física, auditiva, visual, mental, autistas ou pessoas com doenças renais, eles têm também o direito de ter um cartão de gratuidade. Esse cartão se chama cartão BH Bus Benefício e Inclusão. A pessoa com deficiência ou autista que reside em BH, ela precisa solicitar o cartão no plantão social da regional da prefeitura. As crianças que têm entre 6 e 14 anos, que são matriculadas em alguma escola de Belo Horizonte, precisa fazer a solicitação do cartão junto à secretaria acadêmica da escola. Os documentos necessários para a emissão do cartão BH Bus Benefício e Inclusão são os seguintes. O comprovante de endereço emitido dentro de 6 meses, o documento de identidade oficial com foto e o comprovante de matrícula para crianças entre 6 e 14 anos. As pessoas com deficiência, elas devem solicitar o cartão no BH Resolve. Já as pessoas com insuficiência renal em tratamento, elas deverão solicitar em outros postos de atendimento. Eu deixei aqui embaixo um link, clica nesse link que vai aparecer todos os postos de atendimento que poderá ser solicitado o cartão para pessoas com insuficiência renal. Esse cartão BH Bus, ele é utilizado em ônibus de bairro que circula dentro de Belo Horizonte. Só que existem alguns ônibus que eles saem de Belo Horizonte e vão para um município vizinho de BH, que é considerada Grande BH. Só que esses ônibus, eles não aceitam o cartão BH Bus, eles precisam do cartão que se chama Ótimo. E para as pessoas que residem em cidades vizinhas de Belo Horizonte, elas deverão solicitar esse cartão Ótimo, tá? Que geralmente é para andar nos ônibus vermelhos. Para solicitar o cartão Ótimo para a deficiência, a pessoa tem que ter primeiro o cartão BH Bus Benefício Inclusão. Então, não adianta solicitar só o cartão Ótimo. De toda forma, tem que ter o BH Bus Benefício Inclusão. Para solicitar o cartão Ótimo, eu vou deixar o telefone aqui. Ligando nesse telefone, você vai conseguir agendar no posto do Ótimo, para solicitar o cartão Ótimo Especial. Quem for morador de Juiz de Fora, no link que eu deixei aqui embaixo no vídeo, também tem o site de onde solicitar o cartão para a residência de Juiz de Fora. Agora eu vou falar como solicitar o cartão a nível intermunicipal. Intermunicipal é de uma cidade para outra, dentro do mesmo estado. No caso, eu vou falar de Minas Gerais. Quem é responsável pela emissão desse cartão é o SIM de passe. Pela lei, tem direito os idosos acima de 65 anos e as pessoas com deficiência. Ambos têm o direito apenas se a renda, tanto do idoso quanto do deficiente, for até dois salários mínimos. Ou seja, se o idoso ou se o deficiente tiver uma renda acima de dois salários mínimos, não tem o direito de solicitar o cartão de passe livre intermunicipal. Na verdade, o SIM de passe não está mais emitindo a carteirinha, a carteirinha de passe livre para os idosos. Então, o que acontece? Se o idoso quiser viajar, ele deverá ir à rodoviária, solicitar a conta da passagem, só que quando ele for efetuar a compra, ele deve informar que ele é idoso, mostrar a identidade e junto com a identidade, deverá também mostrar um comprovante de renda para comprovar que ele recebe até dois salários mínimos. Essa documentação, ele tem que mostrar quando ele for reservar a passagem e também no dia da viagem, antes de partir, quando ele for embarcar no ônibus, ele deverá estar de posse do documento de identidade e do documento que comprove a renda. Já a pessoa com deficiência, ela precisa da carteirinha do SIM de passe. E para reservar a passagem, precisa da carteirinha mais o documento de identidade e quando for embarcar também a carteirinha e o documento de identidade. Não é necessário comprovante de renda, porque a carteirinha só é emitida depois que se comprova a renda. Como solicitar a carteirinha do SIM de passe? Basta preencher os formulários que estão no site do SIM de passe, que eu deixei também aqui embaixo o link. Nesse link tem os formulários. O formulário são de dados pessoais e o outro formulário é do laudo médico. precisa de um laudo médico comprovando, atestando a deficiência. Esses documentos, esses dois formulários, eles podem ser entregues pessoalmente ou podem ser enviados pelos correios para o endereço do SIM de passe. O SIM de passe está localizado próximo à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, na rua Martim de Carvalho, número 94, Santo Agostinho, atrás do Palácio dos Inconfidentes. Como adquirir agora a gratuidade a nível interestadual? Interestadual é o seguinte, uma viagem de um estado para outro. Por exemplo, eu estou em Minas Gerais e quero ir para o Rio de Janeiro. Então, esse nível é o nível interestadual. Quem emite o cartão do passe livre interestadual é o Ministério dos Transportes. Tem direito ao passe livre interestadual? As pessoas com deficiência física, mental, auditiva ou visual que tenham uma renda familiar mensal per capita de até um salário mínimo. Para solicitar, basta preencher os formulários que se encontram no site do Ministério dos Transportes. O link está aqui embaixo. E após preencher todos os formulários, que são formulário com dados pessoais e o formulário que o médico vai preencher atestando a deficiência. Anexa os dois formulários e envia pelos correios para o endereço do Ministério dos Transportes. O endereço é esse aqui. As pessoas que são deficientes e que elas necessitam de um acompanhante, o médico, na hora que ele for dar o laudo atestando a deficiência, ele vai marcar a opção que o deficiente ele necessita de um acompanhante. O médico marcando esta opção, o Ministério do Transporte vai entender que o deficiente ele é incapaz de viajar sozinho. Sendo assim, o benefício da gratuidade vai se estender também para o acompanhante deste deficiente. Se você reside em Belo Horizonte, você pode marcar uma perícia para o médico ortopedista preencher esse formulário para você lá na URS Campos Salles. As empresas de transporte, elas devem reservar dois assentos na parte da frente do ônibus para as pessoas com deficiência. O ideal é reservar a passagem o quanto antes. Então, se você está sabendo que você vai viajar, já reserva com três semanas de antecedência. Não deixa para a última hora. Mas, até três horas antes do ônibus partir, deve-se ter a vaga de deficiente. Após esse tempo, se nenhum deficiente aparecer para reservar a vaga, a empresa de transporte está autorizada a vender as passagens para pessoas que não são deficientes. Após enviar os formulários para Brasília, dentro de aproximadamente um mês, eles enviam uma carta junto com o cartão. Eu recebi essa carta porque eu sou deficiente física, porque eu realizei uma cirurgia na coluna, uma cirurgia para correção de escoliose. Eu não tenho cartão BH Bus, benefício inclusão, porque eu não ando de ônibus aqui na minha cidade. Eu tenho carro adaptado, tenho uma carteira de motorista especial também. Inclusive, se você ainda não sabe como tirar a carteira de motorista especial e também não sabe como comprar um carro especial com a isenção de impostos, eu vou deixar aqui no cantinho os dois vídeos que eu fiz explicando passo a passo de como adquirir a CNH especial e de como comprar um carro com a isenção de impostos, tá bom? Então, eu não pedi, eu não solicitei o cartão BH Bus, porque eu não ando de ônibus, eu ando de carro aqui dentro da minha cidade. Mas, eu solicitei, aqui ó, a carta chegou lá do Serviço Público Federal, do Ministério dos Transportes. Essa carta, ela veio com o cartão do passe livre, que é o passe livre interestadual, tá bom? Então, com esse cartão aqui, eu consigo viajar de ônibus, ou de trem, ou de barco, para qualquer estado do Brasil. Mas, esse cartão só é válido se eu pegar um ônibus aqui, por exemplo, e sair de Minas. O ônibus, ele não pode ter um destino para outra cidade de Minas. O destino final dele tem que ser em outro estado. E aqui, e vem uma carta também, explicando direitinho como deve ser utilizado o cartão. E, também, no meu caso, ele informa que, como a minha deficiência é permanente, eu não preciso ficar continuamente fazendo perícia. Eu fiz a perícia para solicitar esse passe livre no início de agosto. E, no início de setembro, o meu cartão já tinha chegado. Então, assim, é muito rápido. É questão, assim, de um mês para chegar o cartão. E esse aqui tem a validade até 2020. Então, quando tiver faltando, assim, um mês para acabar a validade desse cartão, eu preciso renovar. Esse benefício de passe livre interestadual, também é concedido aos idosos. E, para isso, ele precisa de ter a carteira do idoso. No link que está aqui embaixo, você vai conferir como solicitar esse cartão para o idoso. Eu espero que eu tenha sanado a sua dúvida. E, se você é deficiente ou se encaixa em qualquer público que eu falei aqui nesse vídeo que tem o direito à gratuidade, eu te falo uma coisa. Corre atrás dos seus direitos. Tá bom? Um abraço. Fiquem com Deus. Aposto que você não me pega amanhã. Aposto que eu te pego.